Aqui, olha aqui, oh! Para este bicho, eu não consigo perceber este bicho, meu. Não tem nada a perceber, uma galinha é uma galinha. Tá, vamos, é um bicho que tem peças a mais, não se percebe. Como assim? Pá, não se percebe, tem asas e não servem para nada, meteram-lhe ali as asas ao bicho e aquilo não... Tu és católico, não és? Sou católico, você sabe disso. Pronto, então vais perceber aquilo que eu vou dizer, que é, dar asas a uma galinha é a mesma coisa que dar testículos a um papa. Porque a galinha não pode voar, e o papa também não... Oh Bruno, oh Bruno, oh Bruno, oh Bruno, Deus não faz as coisas por acaso, quer dizer, Deus, tudo o que faz, tem sentido. Tá bem, mas Deus quando fez isto não estava a pensar muito bem, fez isto para curtir, estava com tempo, ainda por cima deixou na cabeça da galinha a informação que podia voar, portanto ela vai disparada para voar, há ali 5 segundos em que ainda dá-lhe ali uma cena como se tivesse um ataque epilético e depois vai contra uma parede e acaba. Oh Bruno, tudo o que Deus fez e tudo o que Deus faz, é por uma razão. Ah é? É por uma razão. Há sempre uma razão. Então para que é que ele fez os estróbicos? Isso foi um acaso. E o que é sem? Também isso, isso é um acaso. E homens com mais de 40 anos que pintam o cabelo. Estás a falar de mim? Bem, lá vais comprar tabaco. Exato, eu nunca pintei o cabelo. Tá bom. Gente, linda. Tchau. 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 Obrigado.